E aí pessoas do YouTube, Conrado Luz aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez uma gameplay de Datura, um jogo que foi lançado hoje, dia... hoje ou ontem, não sei, dia 8 ou dia 9 de maio. E eu acabei de baixar ele aí, comprei na PSN Brasileira por R$ 20,99. Vamos conferir comigo aí como que é esse jogo, parece ser meio de aventura, exploração, assim, daqueles estilos de apontar e clicar. É a primeira vez que eu tô iniciando ele, vamos ver comigo aí como que vai ser. Este jogo salva os dados automaticamente. Este e todos os outros, né? Santa Mônica Estúdio? Nossa, não sabia dessa. O que será que ela é a... Acho que a Santa Mônica Estúdio é só a distribuidora do game. Pra quem não sabe, Santa Mônica Estúdio é a produtora do God of War. Deus da Guerra. Uma ótima série aí pra quem tem Playstation imperdível. Bom, beleza, vamos mexer um pouco nas opções aqui pra ver o que que a gente tem. Volume da música, volume dos efeitos e esquema dos controles. Tá, X, sair do pose. Quadrado, instruções. Triângulo, olhar, inverter, inverter, pose. Controle da mão, olhar ao redor e caminhar. L2, R2, ação, correr. Pause ao menu. Beleza. Vamos lá dar novo jogo aqui pra ver como que vai ser esse jogo aqui. Parece que eu tô numa ambulância. Sim, eu tô numa ambulância. Pressiono o botão L2, R2 pra pegar o pano. Ah, legal ali, ó. Eu controlo, tipo, a mão do cara. Vamos ver. Hum, e agora? Mexendo com o mouse. Com o mouse não. Com o analógico direito aqui. Segurar o R2 aqui pra ver o que que faz. Aí ele tá se soltando dos equipamentos. Esse jogo pode ser jogado com o Move também, pra quem não sabe. Imagino como deve ser louco jogar ele com o Move. Bom, direito dos equipamentos. Aí amanhãzinho, acho que eu tô morrendo. Ou sei lá, talvez eu esteja morrendo mesmo. Nossa, mano, que isso? Que loucura. Da nossa vida em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Bom, tá carregando um tétris ali. Ah, agora começou. Realmente, eu tô numa tenebrosa floresta. Vamos ver aqui, caminhar com o personagem. Controle esquerdo pra se movimentar. Beleza. Do direito pra olhar ao redor. Tá. Vai pra trás, vai pra frente. Então vamos lá. Triângulo pra focar na árvore branca. Segurar o triângulo. Acho que é pra lá que eu tenho que ir, então. Vamos lá. Aproxime-se da árvore branca. É pra lá mesmo que eu tenho que ir. Vamos lá, tentar chegar perto dela aqui. Caminhando nessa floresta muito louca. Vamos lá. Cheguei. E agora? Uh, tem papel aqui numa faquinha, parece. Pressiona o botão triângulo perto da árvore pra se posicionar próximo dela. Beleza. Oh, borboletas. Agora pega a caneta com sua mão. É uma caneta. Use o botão L2 e R2. Observe que é possível sair dessa pressionando o botão X. Tá. Então vamos lá. Apertei X. Droga. O que que eu tenho que... L2 e R2, né? Pra pegar. Então vamos lá. Pega. Beleza. Uh, tente puxar a caneta. Ah sim, agora com o movimento do controle DualShock 3 do Play 3. Que ele tem sensor de movimento, pra quem não sabe. Eu fiz o movimento pra trás, assim como se eu estivesse puxando. E ele puxou a caneta. Se tocar nas árvores, receberá o reconhecimento espiritual da floresta e mapos do ambiente. Nossa, mano, que viagem. Que viagem de jogo, cara. Que loucura. Quadrado pra ver o mapa. Eu toquei na árvore. E recebi o mapa. Espiritual. Reconhecimento do local. Que viagem, velho. Aí ele tipo, desenhou o mapa aqui, né? Quadrado novamente pra ocultar o mapa. Beleza. Ahn... Quadrado então. Vamos lá. Vá até o portão e abra o... Vou tentar abrir esse portão aqui. Tem um cadeado. E agora, hein? Apertei o R2 aqui, vamos ver. Será que ele tem a chave? Ah, ele vai abrir com a caneta. Que da hora, velho. Ah, agora eu vou me enfrentando com o analógico, ó. Pra abrir a caneta. Pra abrir com a caneta. Não sei se vocês estão reparando. Aparece o desenho do analógico ali. O jeito que eu tenho que movimentar ele. Nossa, muito louco, velho. É como se estivesse com a caneta na mão mesmo. E, de novo, volta a falar. Deve ser muito louco jogar isso com um move, cara. Oh, tem uma pessoa ali. Vai, abre o portão. Chacoalhando o controle aqui pra abrir o portão. Agora você está livre pra explorar a floresta. Parece que tem umas estátuas aqui. Você pode correr batendo levemente o botão. Assim, eu bato o alternado L2 e o R2 e ele vai correndo. Legal, cara. Travei um troféu ali, primeiro o portão. Vou apertar triângulo pra ver o que acontece. Nada. Vamos tocar nessa árvore branca aqui. Triângulo pra tocar nela. Pra destravar o mapa, né? Que loucura, velho. Tô gostando desse jogo, viu? Tô achando bem interessante mesmo. Aí ele, tipo, ele desenha o mapa, né? Aí a gente aperta quadrado pra ver aqui. Essa gota vermelha aí, imagino que seja onde eu estou, né? Sim. Essa grande clareira aqui foi onde eu comecei a jornada aí. O jogo, né? Então vamos continuar explorando aí. Como que eu saio? Tá. Beleza. Apareceu pra apertar triângulo aqui pra ver essa estátua. Me lembra muito aquela estátua do Resident Evil 1. Vocês estão ligados? Parece, né? Bom, vamos ver. Fiquei apertando triângulo aí. Vamos ver o que ele vai fazer com a estátua. Ah, tô ligado o que você vai fazer. Ai, que safado. Mentira, vamos ver. É aqui que eu tenho que pôr a mão? Onde que é? No vaso? Pô, que confuso, cara. Que estranho. Controle vibra conforme eu passo a mão perto de alguns lugares, mas... Não sei se é isso que eu tenho que fazer. Não sei se é exatamente isso. Bom, vamos ver. Ah, cai fora daí, vai. Não tem nada pra fazer nessa estátua, não. Vamos. Vamos pra lá? Vamos ver o que tem aqui. Se tem como abrir esse bagulho aqui. Não, só tem um monte de... Um bichinho voando aí. Não tem como fazer nada aqui. Pô, que jogo louco, velho. Tipo Journey, assim, né? Você não tem... Instruções nem nada. Você tem que ir andando e descobrindo, cara. Bem legal. Tô gostando desse estilo de jogo aqui. E lembrando que ele é exclusivo pro Play 3. Ah, uma porta no meio do nada, lógico, né? Sim, por que não? O que que? E agora? Não tem como usar a porta. Não tem. Não tem como usar a porta. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa antes de poder usar a porta. Ah, é uma porta. Que loucura, velho. Ela não vai pra nenhum lugar. Será que eu vou liberar, tipo, um portal depois? Tentando abrir essa porta aqui. Vamos ver. Aqui, ó. A fechadura. Aperta o triângulo e ele só olha pra fechadura. Não faz nada. E aí? Ah, agora sim. Vamos ver. Dá pra fazer. Vou tentar abrir ela aqui. Vai, gira o controle. Vai, droga. Aí. Não, não abriu. Ah. Beleza. Vou tentar andar pra cá. Vamos ver aqui. Tô perdido. Socorro. Tô perdido. Ah. Eu já passei por aqui. Uma barraquinha. Vamos chegar perto aqui pra ver se tem como. Ah, uma arma. Sim, uma arma é muito bom. Vamos tentar mexer. Vamos ver o que que acontece aqui. Usar a arma. Tá, e agora? Quero atirar. Ah, droga. O que que é isso? Pega esse negócio aí. Ah, agora tem que lançar aqui. Vamos lá. Tá, e aí? Apareceu pra apertar quadrado. Será que dá pra lançar de novo? Ah, legal. Magicamente apareceu outra bola na minha mão. Acho que eu tenho que derrubar todos, né? Tá acontecendo alguma coisa ali. Agora acho que eu posso usar essa arma aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, agora sim. Legal. Vamos lá. R2 pra atirar e L2 pra mirar. Vamos lá. Calf duty. Nossa, como eu tô ruim, velho. Acertei um. Ah. Ah, droga. Patos malditos. Acertei outro. Ah, droga. Ah, aí. Ficando bom nesse bagulho. Ou não. Tá. Ah, maldito. Será que vai acontecer quando eu acertar todos? Ai. Errei. Já era. E aí? E agora? Nossa, que isso, mano? Será que é minha recompensa? Será que eu tenho que, tipo, soltar ele? Ah, sim. Tem que atirar nos fiozinhos pra soltar ele. Tá, e agora? Ah, a portinha aqui abriu agora. Beleza. Vamos lá. Legal, cara. Bem legal. Cheio de... De puzzles aí. Bem legal mesmo. Vou pegar o boneco aqui pra ver o que acontece. Daí eu vou... Finalizar esse vídeo aí. Se vocês quiserem ver mais desse jogo no meu canal, pode comentar aí. Clique em gostei. Adicione nos favoritos. E... Isso aí. Vamos terminar aqui a gameplay. De novo. Girar o controle pra abrir aqui. Como se eu tivesse com a mão na maçaneta mesmo. E agora? Parece que o negócio tá andando, velho. Que... Nossa, que viagem. Muito louco, velho. Muito viagem esse jogo. Muito viagem. Não canso de repetir isso. Porque é muito viagem mesmo. Que louco, meu. E aí? Parece que eu tô tipo numa cidade. Ah, vá. Oi. A mão assassina. Mas enfim. Bom, é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi isso. Se vocês tiver gostado aí. Achado interessante esse jogo. Quiser mais vídeos sobre ele no meu canal. Pode comentar aí. Falar o que vocês acharam. Tal. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.